Neto, agora falar da ação da Polícia Rodoviária Federal que prende 504 caixas de cerveja sem nota fiscal. Ixi, mas ia ter festa, não vai ter mais festa. Tudo sem nota fiscal. Neto, foi essa semana, na noite de quinta-feira, durante fiscalização na base operacional de Lavrinhas, no quilômetro 18 da BR-116, a Polícia Rodoviária Federal prendeu, então, 504 caixas de cerveja sem nota fiscal. Olha lá, tá vendo só? Que estavam sendo transportadas para o Rio de Janeiro em um caminhão com licenciamento atrasado. Ah, mas tem alguma coisa, alguma coisa regular tinha lá? Tava quente a cerveja ainda. Tava tudo errado, gente. A equipe de plantão... Cerveja quente... Pera só um pouquinho, deixa eu fazer uma enquete aqui. Ana, você que falou que cerveja quente é bom pra quê? Pra for pra gelar, né? Porque não serve pra nada cerveja quente. Hã? É pra quê? Por que o Thiago agora usa máscara na orelha e no queixo? Mudou a moda? Eu não gaguejo... Fale, rapaz! Fale, vai! Pois não! Você saiu atender? Você saiu atender? O quê? O quê? Você saiu atender o quê? Ah, isso é... É... Caraminholas. Caraminholas na cabeça. O que faz isso? Alguém batendo a porta. Para de dar desculpa, rapaz. Você não sabe o que você tá com a máscara aí? Não entendo. Tá ali o Dória. Ele esteve aqui em Piracicaba, o Dória. Esteve aqui hoje. Hoje é a tarde. Exato, né? Olha! Você sabe que a gasolina tá tão cara que é melhor ele vir de helicóptero que vim de carro de São Paulo pra cá. Eu acho que compensa, né? É a mesma coisa. Não pega trânsito e... E vem de helicóptero, desceu. Foi difícil de descer. Meio agarrado assim. Mas ele desceu do helicóptero e inaugurou... Inaugurou o quê? O que que ele inaugurou? Vamos dar detalhes, né, Maria? Eu vou dar detalhes. Vamos voltar à cerveja quente que foi apreendida, que ia pro Rio de Janeiro. Põe a cerveja, eu tô falando da cerveja. Tiago, não mexa. Você ia fazer uma enquete. A enquete qual que era? Não, a Ana já... A Ana falou que não serve pra cerveja. Não serve pra... Não serve pra não. Mas, Neto, foi assim. A equipe de plantão abordou... Olha que empinadinha que ela tá assim. Tá procurando o quê? O que que você tá procurando aí? Concurando alguma coisa? Tá quente, filha. Fala, Maria. A equipe abordou um caminhão Mercedes. Esse aí, ó. Ô, o Mercedão, hein? Esse é o 1313. Com a placa... É... 1113. Oi, seu 1113. 1113. Um pouco mais antigo. A placa de Arujá. O condutor disse que transportava caixas de cerveja pra Duque de Caxias, lá no Rio de Janeiro. Mas não apresentou a nota fiscal da Cá. Ah, é apreendida. Ele disse ainda que tinha apenas o documento digital, que poderia ser enviado aos policiais por e-mail. Ah, guarda lá, passa o e-mail. Eu mando pra você em breve. É isso. Quando a equipe recebeu o arquivo, ainda eles tiveram muito tempo, hein? Mandou, mandou, mandou. Constatou que se tratava de uma nota fiscal adulterada emitida no ano de 2020. Nossa, então é vinho, né? É vinho, não é cerveja. É, já virou vinho. Diante da constatação desses crimes de sonegação e de uso de documento falso, o homem foi encaminhado pra delegacia policial federal de Cruzeiro, ali próxima, né? O homem foi ouvido e liberado. O caminhão foi recolhido ao pátio por estar com licenciamento atrasado e a carga foi encaminhada pra secretaria da fazenda, pra lavradura das autuações administrativas e apreensão. Caso o proprietário não apresente a nota fiscal válida, né? Se não vai ficar apreendido, tem que prestar a nota fiscal. Mercadorias, assim, como o caso da bebida, ela tem que ter a nota fiscal pra você transportar. Ah, eu já falei, não adianta. Nem se ele falasse, é pro meu consumo. Não interessa, tem que ter a nota fiscal. Senão, qual é a procedência, não é? Pode ser uma carga furtada, roubada, adulterada, desviada. Então tem que ter a nota fiscal. 504 caixas. Tiago, você que é uma boa pessoa, vem cá. Pode vir aqui, tenha medo. Vem aqui, palmeirense. Tiago, 504 caixas de cerveja. Quantas garrafas tinham no caminhão? Valendo. Continua, continua. A gente continua com o programa Piracicaba agora. Opoio 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 Obrigado.